Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre Shell Script, a linguagem de programação do nosso querido Linux. Mas antes de começar esse vídeo, participe das nossas redes sociais, principalmente do Instagram, onde eu estou produzindo conteúdo diário, mostrando coisas que eu estou estudando aí no dia a dia, beleza? E bom, eu até já fiz um vídeo sobre Shell Script aqui do canal, onde eu compartilhei basicamente um pouco do projeto que eu fiz para cotar o Bitcoin usando a API do mercado Bitcoin. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar um card passando aqui em cima, beleza? E bom, o que consiste esse meu projeto de Shell Script? Eu vi que eu estava baixando muita música .mp3 e que eu copiava para o meu HD externo como se fosse um backup e copiava também para o meu pendrive para colocar no carro lá e escutar uma musiquinha tranquilamente. Só que esse processo estava se tornando repetitivo, eu tinha que copiar músicas todos os dias e eu pensei Pô, por que eu estou fazendo isso sendo que eu posso automatizar esse processo utilizando o Shell Script? E esse vídeo tem o objetivo de mostrar a lógica que eu utilizei para construir isso para que você abra os seus horizontes e possa criar os seus próprios scripts aí no seu ambiente ou aí na sua empresa. E bom, como eu já falei, eu tinha que copiar as músicas mp3 e o que eu queria fazer era um backup incremental, que consiste em copiar somente o que mudou. Então digamos que eu tenho 10 músicas, eu copiei essas 10 músicas lá para o meu HD externo e aí eu baixei uma nova música. E esse script executa novamente, ele não deveria copiar as 10 músicas, ele deveria copiar somente a que mudou, que é uma nova. Isso pode ser feito com um comando cp, eu não sei se você está ciente. A minha ideia era fazer somente com o que fosse nativo ou o mínimo de coisas possíveis externas. Eu descobri que poderia ser feito com um cp. Então a maior parte do trabalho foi encontrar o comando correto para ser executado, eu utilizei o find para encontrar as músicas .mp3 e joguei esse find para um cp que copiou as músicas para o meu HD externo. Eu fiz também um agendamento no Crontab, eu vou deixar todo o projeto no GitHub que está aqui embaixo na descrição se você quiser dar uma olhada, fechou? Então vamos para o terminal onde eu vou te explicar a lógica desse código. Corta aí. Olha pessoal, como eu falei anteriormente, o objetivo desse script é fazer um backup incremental, isso é, copiar todas as novas músicas que estão no diretório downloads e jogar para o HD externo. Para fazer isso eu utilizei o comando cp, o comando find, vou mostrar depois olhando o código fonte do script, ele também vai estar aqui na descrição do vídeo. Mas primeiramente eu vou mostrar a execução dele, tá certo? Então, olha o seguinte, eu coloquei esse script dentro do barra home, barra mateus, barra scripts, barra shell e aí uma pasta mp3 saver, que é o nomezinho que eu dei para ele, tá? Então aqui nós temos o license, o readme e tem o script de fato, tá? O que eu fiz também? Eu criei um link simbólico para o mp3 saver que está lá no user local bin. Então quando eu chamo o user local bin mp3 saver, na verdade ele está chamando o meu script que está aqui dentro dessa pasta, tá? Ele é simplesmente um link simbólico. Se eu der um ls-l nisso aqui, você vai ver que ele é um apontamento para esse script aqui, tá certo? Então tudo que for log vai ser registrado nesse diretório, não vai ficar em algum outro diretório perdido, tá? Eu também poderia adicionar na variável path, não faria diferença, tá? Então o seguinte, eu posso executar diretamente na linha de comando, se eu colocar aqui mp3 saver, você pode ver que ele não dá nenhum erro, nenhuma mensagem. Por quê? Porque eu fiz ele de uma forma que ele registrasse nos logs. Antes ele dava mensagem na tela, mas como ele vai fazer o agendamento pelo crontab, eu nunca vou ver a mensagem de erro. Então eu criei um log de registro, que é esse mp3 saver log aqui, ó. Então pode ver que ele gravou uma mensagem, you must be root. Então ele precisa ser o root para poder executar isso aqui. Eu poderia fazer só com o usuário normal? Poderia, inclusive é uma das coisas que eu quero fazer futuramente, mas teria que fazer algumas configurações na fstab para montar partições diferentes, o meu hd tem que ser montado com permissão de usuário e tal. Então tem algumas coisas que eu tenho que ver. Num primeiro momento eu fiz que somente o root pode executar ele, tá? Então se eu der, por exemplo, um sudo-su aqui, ó, aí eu virei o root, tá? Se eu der um who am i, eu sou o root. Então o que eu vou fazer aqui nesse caso? Se eu executar o comando mp3 saver novamente, o que ele vai fazer? Ele vai fazer alguma coisa aqui que ele está demorando para executar e vai gravar no log. Então deixa eu dar um cat aqui no mp3.saver, saver.log, ó. O que ele registrou aqui para mim? Que no dia 17 de abril, à meia-noite e 14, ele copiou todos esses arquivos aqui, que são os diferentes, para dentro do barra-mídia, barra-mateus, barra-external, c3, red1, músicas, backup, tá? Então foram as novas músicas. E depois ele desmontou o barra-dev, barra-sdb1. Então se eu entrar aqui, pode ver que ele está desmontado, ó. Ele não está montado. E as músicas são as mesmas que estão aqui como ponto mp3, tá? Então todas as novas que aparecem. Você pode ver que tem várias, mas somente as novas foi que ele copiou. Inclusive, se eu voltar aqui no meu HD, tá? Se eu for aqui em músicas, backup, sei lá. Vamos apagar aqui esse do T-Pain aqui, ó. Apaguei essa música, tá? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou executar novamente. Tá? Vou dar um cat aqui. E o que ele deu de mensagem? Ele copiou somente a música do T-Pain. Porque é a única que é diferente do que está lá dentro da pasta. Então ele copia somente o que é diferente. E ele funciona dessa forma. Eu fiz também um agendamento aqui pelo crontab. Então se você der um cat no barra-etc-cron-tab, você vai poder ver o agendamento dele aqui, ó. Então ele executa todos os dias às 9h30. Esse é o horário que eu defini. Você pode definir qualquer horário, tá? Ele executa como usuário root, então. Ele chama o mp3saber, que vai chamar aquele executável lá do user. local, bin e tal. Ele vai jogar tudo que é mensagem normal aqui pro barra-dev, barra-null. Mensagem de erro pro barra-dev, barra-null também. E o que for necessário, ele vai registrar o log conforme a programação que eu fiz interna no script, tá? Então vamos dar uma olhadinha aí no script agora. Dá uma cortada lá pro Atom. Bom, a primeira coisa que você pode notar é que ele tá com a linguagem totalmente em inglês. Isso porque é uma regra que eu defini pra mim, porque eu escrevo os códigos em inglês pra utilizar no meu currículo. Então eu defino ele sempre em inglês, tá? Isso é uma coisa que vocês têm que cuidar. Se você vai usar a linguagem em inglês, utiliza todas as variáveis, funções, tudo em inglês. E não metade em inglês, metade em português, tá? Então a gente começa aqui pelo cabeçalho, que eu tô declarando o user.env.bash. Isso aqui é uma forma portável de se descrever que a gente vai utilizar o bash como compilador, tá? Eu poderia usar o barra-bin, barra-bash, mas essa forma aqui deixa o script mais portável, tá? Aqui eu tenho uma pequena descrição do que ele faz, o meu site e o meu contato. O que ele faz, qual que é a configuração que eu tenho que fazer. Então aqui eu falo como que ele pode criar o link simbólico pra deixar ele pré-configurado já. Como utilizar. E aqui um exemplo de configuração do crontab, que é o como eu utilizo. Então se o cara chegar e ler o cabeçalho, ele já vai entender praticamente tudo que o programa faz, como configurar e como instalar, tá? O changelog, então, são as versões dele. Conforme eu for alterando, eu vou adicionar no changelog. Então a versão 1.0, seria a mesma coisa que o histórico, né? Aqui foi onde eu testei, eu testei no bash.5.0.2, não testei em nenhum outro environment. Esse foi o único que eu testei. E sempre é interessante você documentar o máximo possível no cabeçalho. Você pode ver que tem muita documentação aqui, tá? Sempre importante, nunca é excesso de informação, tá? Depois eu fiz o que? Eu separei, então, entre variáveis, testes, funções e a própria execução do programa. Então nas variáveis, eu coloquei aqui as variáveis que podem ser alteradas e as variáveis que não podem ser alteradas, tá? Que são necessárias pra execução do programa. Primeira coisa, eu defini aqui, então, o dispositivo, que é o sdb1. Eu poderia ter utilizado o id ou alguma coisa que identificasse qual que é a partição, mas eu preferi utilizar o disco, tá? Que não é tão correto, porque ele pode mudar, né? Imagina que eu espetei um outro disco lá, ele virou o sdc1 agora. E aí já quebra o meu pacote, já quebra o meu programa. Então é interessante colocar aqui o id, alguma coisa melhor, tá? Isso é uma coisa que eu pretendo mudar futuramente. Então aqui eu coloquei, então, como que você obtém esse valor, né? O destinationdir é o diretório pra onde ele vai ser copiado, pra onde a gente vai copiar a música.mp3, tá? Então vai ser no barra media, barra matheus, barra external, c3, red, que é geralmente o diretório onde eu monto o meu hd externo. Depois a gente tem aqui o destinationdir, que é dentro desse dispositivo, qual que é a pasta que eu vou copiar. Vou copiar pra músicas backup, tá? Aqui o backupdir, então é da onde eu vou copiar as músicas mp3. Eu vou tirar tudo do meu downloads, mas eu poderia colocar qualquer outro diretório também, tá? Depois nós temos aqui o logfile, que é onde vai ficar o meu log, tá? Eu poderia combinar com o homematheus scripts, shell ali e tal, e combinar essas strings, mas eu preferi colocar a string inteira, é uma coisa que eu posso mudar também futuramente. Bom, aqui em notchange eu tenho a variável mountfile, que é o arquivo de montagem por onde eu vou validar se a partição tá montada ou não. Então todas as partições montadas, elas ficam no barra proc e barra mounts. Então eu utilizo esse diretório pra verificar se ele tá montado ou não, se não tiver ele já monto o dispositivo pra copiar as músicas, tá? O dispositivo eu digo meu hd externo. O null device, ele é na verdade um direcionamento, tá? Pra que os erros não fiquem aparecendo na tela, ele fica aparecendo naquelas coisas. Então tudo que é de saída normal, erro, eu taco tudo pro barra dev, barra null. Ou seja, ele destrói essa informação e não fica poluindo o meu terminal enquanto executa, tá? Isso aí na verdade é uma balaca aí pra não sujar a tela do terminal. O redirect logged file é o comando de redirecionamento pra colocar dentro do arquivo de log. Então eu coloco aqui a saída normal, que é 1, pra dentro do log file, e o 2 eu jogo pro mesmo lugar da 1, que é o log file também. Então tudo vai ser registrado no log file. Depois aqui em testes, é o que eu vou testar antes de executar o meu script. O que é que tem que ter pronto pra que o meu script execute? Então primeira coisa, ele vai validar se o usuário é root, senão ele já vai sair do programa e não vai executar. Aqui é onde ele caiu na nossa primeira execução, tá certo? Depois, vai validar se o dispositivo tá montado. Então ele roda um grep menos q de quiet. Então não vai dar nenhuma mensagem na tela, tá? Conforme a saída desse comando, ele vai editar o que esse if aqui vai fazer. Essa variável aqui, ela decide, ela compara qual que é a saída do último comando executado, que no caso foi o grep. Então se ele for diferente de zero, significa que ele não tá montado. O que ele deve fazer? Ele deve montar. Senão, ele deve então alterar a destinationdir, que é uma variável que eu tô declarando, definindo qual que vai ser o meu ponto de montagem. Tudo isso aqui é pra decidir se ele tá montado ou não. Então, se ele tiver montado, eu pego qual que é o ponto de montagem dele atual. Senão, eu vou apenas montar ele no novo ponto de montagem. Então, vamos analisar aqui. Mount device, que é essa variável que foi declarada aqui em cima, o meu dispositivo. Eu tenho também o mount, aliás, o destinationdir, que é esse diretório. Então, eu vou montar esse dispositivo nesse diretório. E aqui eu vou colocar o que? O null device. O null device é o que? É esse direcionamento. Então, ele não vai mostrar nada na tela. É simplesmente pra executar tudo isso aqui com uma string. Então, eu utilizo o eval na frente. O eval faz com que tudo depois dele seja executado com uma string. Então, aqui, na verdade, ele tá executando mount, barra dev, barra sdb1, lá no barra media, barra mateus, e direcionando todos os comandos de saída normal e saída de erros para o barra dev, barra null. Utilizando, então, essa variável aqui. Certo? Se não, ele vai alterar a destinationdir. Ele vai pegar lá, vai dar um grap no arquivo de mount, tá? No mount file aqui, ó. Vai fazer um cut. Deixa eu demonstrar isso aqui na prática pra você. Vamos ali pro terminal. Se você der um cut no barra proc, barra mounts, você vai ter todas as partições. Então, imagina que eu quero obter aqui a partição do meu disco, onde ele tá montado. Seria esse dado aqui. Então, o que eu faço? Eu dou um grap, barra dev, barra sdb1, no barra proc, barra mounts. E eu vou filtrar somente ele. Como que eu separo pra obter somente essa string aqui? Eu preciso separar pelo espaço, que é o separador entre eles, ó. Então, o que eu faço? Eu dou um cut. Eu passo aqui pra um cut. O delimitador vai ser um espaço e a coluna vai ser a segunda. Então, eu obtenho somente a pasta. E aí, eu atribuo isso à variável destinationdir, que é pra onde ele deve montar. Eu valido também se a destinationdir, que é esse diretório, ele tem permissão de escrita. Se não tiver, ele já vai sair também. Então, aqui eu valido se tá montado ou não. Se não tiver, eu vou montar. E se tem permissão de escrita. Aí, se tem todos esses requisitos, aí sim ele vai ir pra execução do código, que é a declaração dessas funções aqui e depois a chamada da função main. O backup, que é o que faz a função central. O que ele vai fazer? Ele vai dar um find no backupdir, que é o barra home, barra mateus, barra downloads, em todos os arquivos ponto MP3. E ele vai jogar toda a saída desse comando pra um CP. Então, por exemplo, se eu der aqui um find, barra home, home, barra mateus, barra downloads, menos iname, todos os ponto MP3. ele encontra todas as músicas. E eu jogo todas essas músicas pro comando CP. Só que o comando CP aqui, ele tá utilizando o parâmetro U, que é o update. E esse parâmetro U é o que faz o backup incremental, porque ele vai fazer somente o update do que não tem ainda no novo diretório. E aí eu jogo, então, pro meu destination dinner, que eu tinha declarado aqui em cima. Basicamente isso. E aí ele vai verificar o que funcionou, o que não funcionou nesse último comando. Então, se a saída for zero, finalizou tudo normal, ele desmonta o dispositivo. Fechou. Eu ainda não tenho tratamento pra caso não funcione. Possivelmente eu vou só dar um exception lá e você ir do código. Isso é uma coisa que eu tenho que melhorar ainda. E aqui eu tenho um prepare log file que ele vai registrar a data de hoje no log file antes de começar a execução. E aqui, então, a main, ele vai primeiro registrar o log, depois vai fazer a execução do backup. E por último, eu chamo essa função. Então, todo esse script aqui é só declarações. A execução começa aqui. O main vai chamar o quê? Vai chamar essa função. Essa função vai chamar o prepare log file, que é isso aqui. Depois ele vai passar pra cá. Aí vai executar essa função. Só que pra executar essa função, ele vai ter que ter passado por tudo isso aqui antes, tá? Então, basicamente, bem por cima, essa é a lógica do código. Você pode estudar, você pode praticar mais olhando esse código mais a fundo. O link vai estar aqui na descrição. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que isso tenha abrido um pouco as portas, os horizontes do shell script aí pra você. Se você tiver alguma dúvida, pode me contatar aqui, pode me contatar no Instagram, no Telegram, Facebook, qualquer lugar que eu vou tentar te ajudar, tá bom? É isso aí. Um grande abraço e valeu! Um grande abraço e valeu! Tchau!